Primeiro, um grande jogo, né? Afinal, acho que melhor que isso aí, cheio de emoção, impossível. Eu acho que o Botafogo, primeiro tempo, teve um jogo mais nervoso, mais difícil, né? E na segunda etapa, eu acho que aí o Botafogo demonstrou que queria o resultado, foi pra cima, buscou os gols. E os gols que nós tomamos, eu acho que foi muito mais falha do Botafogo do que virtude do adversário. É evidente que eles aproveitaram as nossas falhas. Primeiro, em cometer a falta ali na entrada da área. No primeiro gol, a gente tinha um homem a menos, acabou tendo essa... com o Canela fora do jogo, a gente acabou sendo envolvido naquele setor do lado direito, não teve a atenção necessária, a gente tomou o primeiro gol. No segundo gol, eu achei que o posicionamento da minha defesa estava errado, e isso acabou prejudicando até mesmo a saída do Neneca. Então, a gente está na vantagem, eu acho que tem mais 90 minutos ainda, e eu vi o time do River comemorando, né? O resultado, e pra eles é importante que fizeram dois gols fora. Eu não sei se nessa última partida existe essa... pelo regulamento, existe essa vantagem. Mas independente disso, o Botafogo sai na vantagem, porque ganhou o jogo aqui, eles têm obrigação de ganhar lá. Então, é... chateado pela arbitragem, porque ele tirou dois jogadores nossos. O time do River tinha nove jogadores pendurados, ele não deu um cartão pra ninguém. Então, fazer o quê? Eu acho que é o mais importante agora a gente reestruturar a equipe, ver quem a gente vai ter condição, recuperar essa rapaziada, e ir pra lá tentar buscar esse título, porque a gente batalhou muito pra isso, eu espero que a gente consiga. Veio, eu queria que você falasse sobre o Elton Luiz, né? Desde o dia 23 de agosto, que não atuava com a camisa do Botafogo, e também sobre essas três alterações forçadas. Você acredita, e se não fossem todos os jogadores saindo contundidos, jogadores que estavam mostrando bom futebol durante o jogo, o Botafogo poderia ter feito um placar mais elástico? Eu creio que sim, né? A gente trabalhou pra isso. Na segunda etapa, o time demonstrou a capacidade de buscar o resultado, poderia ter saído com uma vantagem maior. Mas, eu fico muito contente com quem entrou, infelizmente com quem saiu por contusão, agora o mais importante é recuperar. Mas eu vi um Botafogo valente, o Botafogo buscando o jogo, né? E o time do River, ele veio pra utilizar dos erros do Botafogo, e acabou achando dois, e fez os gols. Agora a gente tem que se preparar pra próxima partida, que vai ser uma guerra lá, e eu espero que a gente tenha a concentração necessária pra buscar esse título. Professor, apesar da vantagem, qual o principal obstáculo do Botafogo jogando lá em Teresina? Não, o River não tem outro resultado no seu vitória. Então, a gente tem que ter uma cautela muito grande, sabendo que o time do River é um time agressivo, que joga pra frente. A gente tem que ter o pé no chão, sabendo dessa condição da equipe do River. A gente tem acompanhado essa equipe, quando joga em Teresina, os jogos que eu vi do River. É um time que tem alternativas, né? Tem possibilidade de pressionar o adversário. Agora o Botafogo também tem os seus méritos, né? Então, nós não vamos pra lá só se defender, a gente vai pra lá jogar, e quem for melhor vai levar. A gente fez essa competição até agora, acho que as duas equipes mereceram estar nesse momento. Eu acho que o mais importante é que um respeita o outro, e vamos respeitar a equipe do River como a gente respeitou aqui, e espero que a gente tenha a vantagem de sair de lá campeão. Jean da TV Record. Queria saber de você agora como é que fica a logística pra essa viagem. Mais uma viagem longa que o Botafogo vai ter que fazer, e você não vai contar com jogadores importantes, como o Francis, hoje fez três gols, o Rodrigo Thyssen, o Samuel saiu machucado, preocupa. Como é que vai ser essa logística agora, a preparação pra recuperar os jogadores pra uma viagem longa? Eu acho que quem vai trabalhar mais é o departamento médico. Eu só vou aguardar a função deles aí pra gente poder ter aquilo que a gente vai poder utilizar nessa viagem. Nós vamos... se representa já na quinta-feira, né? Já tentando recuperar esse grupo. Trabalhamos na quarta, na quinta-feira a gente já vai embora. Terça e quarta, na quinta-feira a gente já vai embora. Descansa lá, trabalha na sexta-feira lá e aguardar o momento do jogo. Espero que esses dois dias aí dê pra gente dar uma ajeitada naquilo que a gente vai enfrentar, que não vai ser fácil não, vai ser carne de pescoço. Marcelo, eu percebi na saída dos jogadores, os jogadores saindo um pouco cabisbaixos. Uma vitória e os jogadores saindo cabisbaixos. E até a gente conversando com o René, eu falava que o Botafogo parece que está se esquecendo que conseguiu conquistar aí uma vantagem. Já entra em campo campeão. Esse vai ser um trabalho que você vai ter que ter durante a semana de renovar o espírito de competitividade dos jogadores. Dizer que o fato de ter tomado dois gols não quer dizer que o Botafogo já perdeu a competição? Não tenho dúvida disso. A gente tem essa consciência e eu falei pra eles lá que nós saímos na vantagem. Embora tenha tomado os dois gols, a gente tem essa leitura. Mas agora é ter a possibilidade de recuperar o grupo, voltar o ânimo dessa rapaziada, mostrar pra eles a capacidade que eles têm de se superar. A gente vem se superando na competição e é mais um obstáculo dificílimo que a gente vai enfrentar lá. Então, pra ser campeão, você tem que passar por essas dificuldades e saber que o campeão é feito desses desafios. Eu espero que a gente consiga, nesse mais um desafio que a gente vai ter, de sair vencedor, porque eu acho que eles trabalharam pra isso. Nesse jogo você fez três alterações, as três por contusão. Não conseguiu mexer taticamente quase nada. Teve que fazer forçada. E perde jogadores importantes, como já foi dito. Tem aí, talvez, a possibilidade... César Gaúcho, você acha que consegue ir pro jogo? Se depender do espírito de luta e vontade dele, com certeza ele já falou lá no vestiário que tá à disposição. Agora a gente sabe que ele tem uma contusão séria, como todos os outros têm também. A gente não pode fazer loucura, né? Mas 45 minutos já foram reemendados, já tá bom demais, já ajuda bastante. Veiga, foi criado um clima, um pequeno tenso aí, clima referente ao treinamento da equipe do River. Estava marcado para Santa Cruz, o Botafogo ia treinar na Fazenda Santa Maria, depois acabou invertendo, o Botafogo treinou aqui, eles treinaram lá. Você acredita que o Botafogo pode sofrer alguma consequência devido a essa situação? Não, não, não. Eu acho que foi mais um mal entendido em relação a essa situação do que problema de alguém ou de alguém que queira ter prejudicado tanto o Botafogo quanto o River. Acho que não vai ter esse problema, não. A gente procurou receber bem o River aqui, conheço muito bem o Flávio. Acho que essas duas equipes que chegaram na final merecem respeito de todo mundo aí. A gente não vai ser hostilizado lá, não, porque a gente respeitou eles aqui. Espero que a gente tenha o mesmo tratamento lá. Agora, esse negócio de vir treinar, de não vir treinar, acho que não faz parte do nosso trabalho. Acho que tem gente responsável por isso e quem errou, azar, né? Vai ter que pagar. Marcelo, você citou aí esse lance dos dois gols, né? E é uma jogada que o Botafogo penou nessa série de DNA e conseguiu bloquear. O jogo contra o São Caetano foi assim, bola aérea e o Botafogo se deu bem. Contra o Krake, contra o Remo lá também. Mesmo tendo esses dois gols, você não esperava, esperava tomar esses gols desta forma que já está acostumado? Já é uma jogada trabalhada do Botafogo. Isso é fundamento, né? Isso é trabalho de fundamento. A gente trabalha para não errar. Então, assim, o gol que nós tomamos na bola parada, o erro começou quando a gente fez a falta. Tinha três jogadores na marcação de um atleta do River e a gente, em vez de esperar para retomar essa posse de bola sem fazer a falta, a gente acabou fazendo a falta e ofereceu para eles a bola parada. Então, acho que a gente teve um pouquinho de ansiedade quando a gente fez o terceiro gol e não soube conter. O River é o que eu falei, o River veio para tirar esses obstáculos da frente e tentar uma dessas falhas que a gente acabou cometendo. Acho que não tira o mérito do grupo, muito pelo contrário. Agora, o que cabe a gente é recuperar a condição deles, mostrar onde eles erraram, trabalhar em cima desses erros para que não aconteça lá. O River agora vai ter que vir para cima. Aqui eles não vieram para cima, aqui eles ficaram e esperaram o contra-ataque. Lá eles vão ter que jogar e a gente pode ter o efeito ao contrário agora. Então, espero que a gente seja inteligente para fazer o jogo lá, como nós fizemos em todas as outras fases, para poder chegar onde a gente está decidindo agora. Você já antecipou um pouquinho o que eu ia te perguntar, Marcelo? Era justamente isso, o que você espera da proposta de jogo do adversário, que aqui não quis jogar. Ficou bem claro que o River não queria jogar aqui. O que você espera da proposta dele, então? Tem que partir para cima e aí como é que será a resposta do Botafogo? Então, aí assim, aí cabe ao Botafogo ser inteligente agora, estão fazendo festa até agora. Ser inteligente agora, para a gente poder buscar reverter essa situação, dessa tal vantagem que eles têm aí de dois gols. Eu acho que o Botafogo tem a vantagem da vitória. Então, tem mais 90 minutos. A gente tem que ter o pezinho no chão e tem que mostrar o porquê a gente chegou até aqui. A gente não chegou até aqui à toa, chegou por méritos, né? E da mesma forma que o River. Então, agora é o pezinho no chão, enfrentar um adversário difícil, como a gente viu aqui. Só que vai ser o desenho do jogo, é outro. Então, espero que eu saiba montar bem a equipe, seja feliz na montagem da equipe, né? Ver com quem a gente vai ter a disposição para a gente poder fazer um grande jogo lá. Bom, você acabou de citar e ver com quem vai ter a disposição, né? Você, ao longo da competição, dizia. E você teve muitos problemas de jogadores que se contundiram, muitas contusões, e perdeu muitos atletas que vinham atuando como titular. E isso provou que o Botafogo tem elenco. Nessa final, para o seu último jogo, cabe ainda jogar, lançar mais um garoto, se for necessário? Tem ainda essa condição, Marcelo? Tem, eles fazem parte do grupo e agora, se a oportunidade aparecer, vai para a briga. Eu confio em todos eles, dei oportunidade a todos, acreditei em todos. Eles fazem parte desse trabalho. Se forem campeões, vão ser campeões conosco. Se forem vice, vão ser vice conosco. Então, acho que assim, não tem o porquê eu não arriscar apostar num jogador desse que nós confiamos desde o começo do trabalho. Então, eu acho que no futebol ele é feito assim de desafios, de detalhes, né? E de repente, em um momento como esse, acaba você descobrindo alguém que possa aí surgir para o futebol. E aí